Essa imagem mostra o grave acidente envolvendo o caminhão e as motocicletas. O acidente foi no cruzamento das ruas Bento e Stangelin com as 7 de setembro, por volta das 18 horas em Palmas. Uma das motos envolvidas foi parar a uma distância de cerca de 100 metros do ponto de impacto. O condutor de 41 anos morreu na hora. Além da vítima fatal, o acidente resultou em uma mulher de 27 anos com ferimentos. Ela foi encaminhada ao hospital pelo SAMU. O local foi isolado para a perícia da criminalística e, em seguida, o corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Pato Branco.